Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perfumolândia, e hoje eu vim trazer aí para vocês o review de um perfume masculino, de uma casa nacional, que eu já trouxe resenha dessa casa aqui no canal, um lançamento, o Feeling Sexy para Ele. Tinha muitas pessoas me pedindo resenha desse perfume, olha só que bonito, pessoal, que lindo esse frasco, né? Esse perfume, eu já havia conhecido ele semanas atrás, já tinha borrifado ele na pele, conhecido a fragrância, enfim, gostei bastante e adquiri hoje esse perfume para trazer a resenha aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui um pouco da caixa do perfume, uma caixa muito bonita também, muito bem apresentada, tá? Aqui vem o logo aqui da Rinodem, tudo mais, bem bacana a apresentação do perfume, numa embalagem meio cintilante, bem bonita, tá? E o frasco também é lindo, tampa preta, vai fazendo um degradê aí de preto com vermelho, um vermelho bem vivo, que remete e faz jus ao perfume, que é um perfume sexy, perfume aí para momentos mais calientes. Então assim, eu vou borrifar aqui o perfume, para vocês até verem como é que funciona o borrifador. Funciona legal, dá uma nuvem bacana, despeja uma boa quantidade de perfume, tá? E falando um pouco aqui das notas desse perfume, pessoal, é um perfume que tem bergamota na sua abertura, tá? Ele faz parte da família Wood Fresh, então assim, ele não é um perfume aquático, nada disso. Ele é um perfume totalmente, digamos assim, tem um aspecto frutado, muito gostoso, e tem uma presença do couro que vai, que vem na silagem do perfume, no dry down desse perfume, tem bastante essa nota de couro que você sente, que envolve o perfume, gostei muito, tá? É um perfume que tem uma harmonia de notas bem bacana, bem legal. Vou até ler rapidamente aqui para vocês o que vem, eu gosto de ler as coisinhas que vem atrás assim, sabe? Da propaganda do perfume. É uma fragrância que revela todo o magnetismo e a ousadia do homem moderno, em sua busca por romance e atração. Deslumbrantes notas de saída como bergamota e uma picante pimenta preta. Pimenta preta realmente traz, vem bem assim na saída, bem gostosa. Levam a um corpo inebriante de tabaco e bambu tonificante. O tabaco nesse perfume, ele é bem discreto, tá? Não é aquele tabaco assim, tipo, tabaco vanilha, alguma coisa do tipo assim, que é uma pancada. É bem discreto, bem gostoso, bem sutil. Para quem não gosta assim, de um perfume que tem essa nota de tabaco muito evidente, passa meio até despercebido por narizes aí menos treinados, tá? O fundo da fragrância, reforçado pela riqueza do patchouli, realmente, bem evidente, das notas de couro e das madeiras suaves, deixa uma inesquecível e sofisticada impressão. Impossível resistir a esse ímã de sensualidade. Família olfativa, gold fresh. Aí vem outras informações aqui da composição, perfume, etc. Então voltando aqui, como eu disse, a nota de couro, você consegue sentir ela mais no dry down do perfume, não sente ela tanto na abertura. Vamos ver como é que já tá aqui. Aqui já tá dando bastante espaço para o patchouli, bastante patchouli. O bergamota já se misturou aqui. A bergamota é bem sutil, não é muito explosiva não, é bem sutil. E a pimenta preta e o bambu, você consegue sentir também, mesmo que sutil, você consegue sentir nesse perfume, tá? Como a própria propaganda aí que a Renaudé lançou na mídia do perfume, um perfume aí que tem na propaganda um casal, se beijando, momento bem pegação, bem pegação mesmo. Realmente faz jus ao perfume, remete aí uma coisa mais quente entre um casal. Para um encontro a dois, esse perfume aqui é perfeito para um primeiro encontro, para um começo de namoro, para um jantar, uma coisa mais chique também. Imagino ele sendo usado com uma roupa mais social, mais elegante, até mesmo com um esporte chique, que seja uma camisa com uma calça jeans, algo mais despojado. Um perfume bem gostoso, bem marcante. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que a minha pele não é das melhores em relação à fixação, mas, entretanto, na minha pele fixou legal, projeta legal. Como eu disse, eu já tinha feito alguns testes com esse perfume, então na realidade não é nem minhas primeiras impressões aí para vocês, já são minhas segundas impressões. Vocês entenderam? Enfim, é um perfume muito gostoso, vale super a pena, tem um valor aí razoável, né? Um frasco de 100ml, um perfume aí de criação própria da casa, né? Bem diferente, bem bacana, bem gostoso, tá? Vale a pena sim cada centavo. Sobre horas de projeção, eu sei que vocês gostam de saber quantas horas fixou, quantas horas projetou. Esse perfume ele projetou durante uma hora e meia, duas horas mais ou menos na minha pele e teve uma fixação superior a sete horas. Então, bem bacana a fixação dele, aí uma qualidade bem legal, tá? Para você que quer usar um perfume aí diferente, uma coisa mais bacana, tá aí, uma ótima sugestão. Para quem já estava sabendo e para quem não estava sabendo, eu vou fazer o sorteio, o primeiro sorteio aqui do canal e o sorteio se refere a um perfume da Tera Cosmetics que eu vou sortear, vou mandar aí para você sem custo algum, tá? Vamos às regras, tá? Para participar do sorteio. Primeira regra, você precisa ser inscrito aqui do canal, logicamente, e já deixar o seu like nesse vídeo. Segunda regra, você precisa seguir o nosso Instagram oficial do Perfumolândia, tá? Vou deixar o link aqui, arroba Perfumolândia no Instagram, você encontra a gente lá, tá ok? Terceira regra, você precisa comentar aqui nesse vídeo a frase, eu quero participar, tá ok? Você já vai estar elegível aí para participar do sorteio. Quarta regra, que não é bem regra, eu vou fazer o sorteio desse perfume assim que esse vídeo aqui, do Feeling Sexy para Ele, atingir 500 visualizações no mínimo, tá? E ter no mínimo aqui 200 curtidas nesse vídeo. Então senta o dedo nesse like, tá? E também o canal precisa estar com no mínimo 200 inscritos. Então convida aí seus amigos para se inscrever no canal, que gostem, sejam apaixonados por perfumes como nós, como eu e você, tá ok? Seja apaixonado por essa arte, por esse mundo perfumado. E eu também quero deixar aqui o meu muito obrigado para quem vem nos acompanhando aí, estamos quase completando duas semanas do canal, estamos tendo aí um bom resultado, graças a Deus, graças a vocês. Então agradeço muito de conexão, muito obrigada por estar nos acompanhando, nos prestigiando, tenho certeza que esse é o começo de uma estrada bem legal, de sucesso e prosperidade, tenho certeza que o ano de 2018 será maravilhoso para nós, tá ok? Então sem mais delongas, o vídeo vai ficando por aqui, eu vou deixar na descrição todas essas regrinhas a respeito do sorteio. Um abraço e até o próximo vídeo.